Vídeo Rodrigo, o top da galera. Vídeo Rodrigo, o top da galera. Vídeo Rodrigo, o top da galera. Vídeo Rodrigo. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as novidades. Vídeo Rodrigo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí Mixagens e produção Mixagens e produção Mixagens e produção Mixagens e produção E aí E aí E aí E aí E aí Também a la vida Música 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 Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as novidades Grinde Rodrigo Só as selecionadas papai Música I love my money, bathe in the money Money looks good on me I love my money, bathe in the money Money looks good on me I make it rain more like an avalanche Stacking up all of these Benjamins I love my money, bathe in the money The money looks good on me 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 I love my money, bathe in the money, bathe in the money I love my 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 money, bathe in the money Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Só as selecionadas, papai Vivi em Rodrigo Tchau 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 regula lo que está com ahi te abaste no집o nese sula ovs tu connai opunui sur uh baby damn fuck with me tu puedes competir en one dark or sea don't 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 don don't 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 stop with me don't 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Mixagens e produção E aí